MENSAGEM PARA SER REFLETIDA DURANTE ESSA SEMANA Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque, não se magoe com o caluniador, perdoe sempre, apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Tenha todos uma ótima semana.